Oi gente, boa noite, boa noite meu seguidor. Estou aqui ó, eu sou a câmera de hoje, estou aqui. Então calma que eu vou já começar a fazer esse bolo. Hoje a nossa live é de decoração de bolo tema natalino. Tenho certeza que vocês vão amar a decoração de hoje. Inclusive eu vou fazer logo um pedido para mamãe. Mãe, eu preciso de um laço para essa... Bate lá na sua árvore, minha filha. Pois tire que eu vou precisar de um laço para o bolo de hoje. Boa noite, vão entrando, vão chegando. Hello from France, que chique. Já começamos com a França. Oi Brena, boa noite. Gente, desculpem o atraso, é porque minha aula de hoje demorou um pouquinho mais e foi muito bom e foi muito maravilhoso. E eu estou chegando agora para fazer a nossa live de decoração de bolo. Termina a aula e os alunos não querem ir embora. É, gente, eu fico aqui com as alunas, aí eu me atrasei. Mas estamos aqui, boa noite, vamos chegando. Ali nós já temos um bolo de massa amanteigada, recheio de maracujá e o outro recheio é de limão. Esse bolo é massa amanteigada, recheio de maracujá e recheio de limão, que eu amo essa combinação de frutas. E aí a gente vai fazer um bolo todo decorado com um chantininho. Então já vão chegando aí que eu tenho certeza que vocês vão amar esse modelo de bolo. Mãe, depois eu preciso realmente do laço. Não é uma brincadeira, é verdade. Preciso do laço. Então vamos lá, né? Como é que vocês estão? Como está todo mundo? Vamos começar. Espero que vocês gostem da live de hoje. Essa semana nós vamos estar fazendo lives até a sexta-feira. Então amanhã tem live novamente, sexta-feira tem live novamente na Facebook. E eu quero lembrar vocês antes de começar que as nossas apostilas de receitas digitais em PDF estão na Black Friday até domingo. Então se você quer ter as minhas receitas, você do outro lado do mundo, você em outro país, você em outro estado, você em qualquer lugar consegue adquirir nossas receitas, nossas apostilas digitais. Apostilas na E.N. Capistrano. Elas estão à venda somente até domingo. Então todas estão com valor promocional. Tem de precificação, tem de recheio, tem de bolo de caixa, tem de bolo de pote, tem de calda secreta, tem de copo sundae, tem de verrinhas e sobremesas. Tem um monte de apostilas maravilhosas. Todas podem passar no cartão, pode parcelar. Então não tem desculpa, eu mando uma mensagem agora no nosso WhatsApp, tá? Que é o 85DDD-98948-8447. Envie uma mensagem no WhatsApp, solicita sua apostila, porque a promoção de Black Friday vai somente até domingo. Gente, tem a apostila, você não tem noção. Tem a apostila de Dunnets, por exemplo, de 120, a apostila de Dunnets tá com um desconto, porque ela tá saindo por 50 reais. Você não tem noção de como tá barato. Então corre pra garantir a sua, tá bom? E vamos começar? Eu já vou mostrar pra vocês, ó. Inclusive tem a apostila de Chantininho, que tá na promoção, por 100 reais Chantininho Novidade. Vou mostrar aqui, ó. Olha que maravilha esse Chantininho resistente. Maravilhoso. Esse Chantininho é da apostila de Chantininho Novidade. Tem muita gente que pergunta assim, Ai, mas eu não sei nada de bolo. Eu consigo aprender com a apostila? Consegue. As minhas apostilas, elas são super bem explicadas, tá gente? Então tudo começa do zero, certo? E aqui nós vamos utilizar esse bolo aqui, é da apostila de Chantininho Novidades, a massa do bolo. E o Chantininho também é da apostila de Chantininho Novidade, que tá na promoção, hein? Então aproveitem a Black Friday, porque você que sempre sonhou em ter as minhas apostilas, agora vai conseguir, tá? Vou utilizar o Chantininho, ó. Sempre que eu uso o Chantininho, eu gosto de mexer antes de usar. Porque quando ele fica parado, né, ele já não fica tão lisinho. Então pra gente conseguir um aspecto um pouco mais liso, lembrem que todo Chantininho, gente, ele tem que ter no mínimo 12 horas de geladeira. Muitas pessoas diziam assim, Ai, eu não consigo acertar o Chantininho. Muitas vezes você não consegue acertar, primeiro motivo pela sua receita, e segundo motivo pelo Chantininho que você tá utilizando. Então tem alguns Chantininhos que realmente são mais difíceis de dar o ponto. E tem outros que tornam tudo mais fácil. Então eu vou indicar pra vocês duas marcas de Chantininho que vocês vão conseguir sim dar o ponto e que vão conseguir sim ser resistentes. A marca da Puratus é maravilhoso. Vocês conseguem encontrar o Chantininho da Puratus, né, o Norcal Professional. Esse Norcal Professional, ele é maravilhoso, super resistente. Pra regiões quentes, é perfeito. Então vocês podem confiar que ele dá o ponto, o Norcal Professional. E a segunda marca seria o Amélia Supremo. Gente, o que é que precisa pro Chantininho ele realmente dar o ponto? Ter a receita correta, que tá na nossa costila, que tá na promoção, que é a costila de Chantininho. E também vocês precisam ter um Chantininho bem gelado. Eu não sei se já aconteceu com vocês de o Chantininho não dar o ponto pelo motivo de o Chantininho estar meio quente ou não estar tão gelado. Às vezes você pega no Chantininho e diz assim, bom, eu acho que ele tá gelado o suficiente. Achar não é suficiente. Você tem que ter a certeza que ele tem no mínimo 12 horas de geladeira. Eu indico sempre vocês, assim que comprarem no Chantininho, colocarem na geladeira e deixá-lo lá. Às vezes você vai usar depois de uma semana. Maravilha, o Chantininho vai estar, o Chantininho vai estar super gelado. Então deixem esse Chantininho bem gelado. Uma outra dica para o Chantininho. Não coloquem, gente, o Chantininho no congelador, a não ser que vocês coloquem um alarme, tipo, bota 10 minutos no congelador. Porque se o Chantininho congelar, ele não consegue dar o ponto depois que descongela. Então não pode congelar o Chantininho. O ideal é que você tenha o Chantininho bem gelado, mas congelado não, tá bom? Então você utilizando essas marcas, utilizando essa dica do Chantininho bem gelado, fazendo uma receita com proporções corretas, como é a nossa receita da apostila, que está na Black Friday até domingo, de Chantininho. Vocês vão conseguir sim trabalhar com o Chantininho tranquilamente, tá bom? Aqui nós vamos pegar um saco de confeitar. Eu vou colocar o Chantininho. Esse meu Chantininho, ele já está hidratado. Aqui nós temos o Chantininho branco, né? Eu nem tingi, porque o Chantininho, ele já é bem branquinho. Então eu não tingi. Com o saco de confeita, ó. Com o bico, não é nem o bico porque não tem bico, ó. Eu gosto de fazer sempre de frente, ó. E não assim, de lado. De frente, o bico de frente. E sem deixar espaços, para evitar criar ar aqui no seu bolo. Já aconteceu com vocês, de criar muito ar no Chantininho? Às vezes é porque você não coloca essa camada bem uniforme. Então é interessante que sempre que você for colocar, ó. Deixe o mínimo de vagas possíveis para conseguir que esse Chantininho, ele fique bem uniforme, bem espalhado aqui no bolo. Inclusive, mãe, dê sua opinião sobre esse Chantininho. Ah, minha filha, é uma delícia, professor. Ah, mamãe. Olha que coisa boa, minha filha. Não consegue ver esse Chantininho na frente, que ela come esse Chantininho direto. Não, acho uma delícia. Não, até que não fico mexendo nas suas coisas, assim, não. Não, não mexe, é verdade. Não é que eu sou uma pessoa chique, né? Não espalhe minha forma, não. Mas é verdade. Mas realmente é uma delícia. Até porque a gente aqui... E super lindo, né? Fica muito bonito. É uma cobertura que veio para ficar. Então, pode ter certeza que, assim como a pasta americana, Chantininho veio para ficar. Ganache veio para ficar. Inclusive, mãe, diga se a ganache não é perfeita. Para agregar valores, né? A ganache é perfeita. E quem não gosta desse chocolate, quem nunca imaginou, né? Um chocolate que fica maleável, super gostoso. Exatamente. A apostila de ganache, gente, ela está na promoção. A de ganache também? A de ganache. Ah, louco! Uma coisa que tem em evidência, assim, lançamento. Gente, a apostila de ganache de 160 está com 120. Não percam essa chance. É só até domingo. A apostila de ganache é maravilhosa. E eu ensino tudo do zero. Massa, recheio, montagem, cobertura de super ganache. Então, não percam essa oportunidade. A apostila é em PDF. Eu consigo enviar para qualquer lugar do Brasil, porque vai pela internet. Então, do Brasil e do mundo, né, gente? Então, comprem a apostila, que vale muito a pena, tá? Passei a tomada aqui de chantininho. Agora, eu venho dando só uma ajustada com essa espátulazinha, ó. Essa espátula, gente. Eu já vou dando uma acomodada para ela ir preenchendo todas as partes que estão sendo fechante aí. Dou uma também acomodada aqui na parte de cima. É importante vocês terem bailarina, mas quem não tem bailarina, não tem problema. Vocês podem utilizar prato de micro-ondas. Digam aqui na live se você já usou prato de micro-ondas para fazer a decoração dos seus bolos. Sabe aquele prato giratório do micro-ondas? Dá certo vocês fazerem com ele também, tá? Então, aqui nós vamos pegar uma espátula, a gente deixa a espátula bem retinha e vamos fechar um pouquinho o ângulo dessa espátula. E vamos, ó, girando essa bailarina. Notem que a mão que eu estou girando é essa e a mão que eu estou com a espátula, ela está paradinha. Então, a mão que a gente segura a espátula sempre fica parada. A mão que fica girando, né, que fica girando a bailarina é sempre a outra, tá? A espátula a gente não fica movendo. Por exemplo, eu não fico fazendo assim. Eu deixo ela parada e quem gira é a bailarina, tá? Então, isso já vai ajudar no acabamento aí do seu rolo. Vou tirando os excessos. Eu vou vir aqui com a espátula de textura. Essa espátula aqui vocês conseguem comprar na Tato Atelier. Eles têm, assim, uns produtos maravilhosos de confeitaria. Enviam pra todo lugar do Brasil, gente. Vale muito a pena investir aí nos produtos da Tato. E olha que bolo lindo. Com o nosso chantininho da apostila do chantininho. Que lindo! Ah, perfeito! Lindo, delicioso. Uma cobertura que agrada todo mundo. Aí aqui a gente vem fazer as quinas, ó. Vem de fora pra dentro. De fora pra dentro. Pega a espátula. De fora pra dentro. De fora pra dentro. Mãozinha leve. Mão de princesa. De fora pra dentro. Por que que eu falo mão leve? Porque se você for com a mão pesada, você pode tirar mais do que deveria. Então, aqui, ó. A gente só quer mesmo dar o acabamento das pontas. Tá? Esse chantininho, gente, ele é muito gostoso. E ele é resistente. Porque tem gente que tem medo. Ah, Nai, eu moro em uma cidade quente. Será que o chantininho resiste? Resiste sim. Aqui nós temos uma cidade bem quente. Estou em Fortaleza, né? E resiste sim. E nós temos a Super Banache, que também é uma ótima opção pra você que mora em uma cidade quente, tá, gente? Então, aqui, eu fiz já toda a minha decoração. Vou vir com a bombinha. Essa bombinha, ela tá com álcool de cereais no pó da FAB. Que é um... Na verdade, essa bombinha aqui se chama pulverizador, né? Vou colocar um pouquinho mais de álcool. Porque o meu álcool aqui não é evaporada. Se não tiver... É ligeiro demais. Se não tiver álcool de cereais... Não sei se a senhora sabia dessa, mãe. Não pode ser cachaça ou vodka. Muito bem. Se você não tiver esse álcool, não tem problema. Você não vai deixar de fazer o bolo. E o legal é porque ele não fica o álcool no bolo. O álcool é da fora, tá? Então, aqui, ó. Com a bombinha, o álcool de cereais e o pó, a gente vem e vai fazer um acabamento dourado. Só nessa parte de cima do bolo. Olha que lindo. Coloca a bombinha próximo ao bolo. E vai, ó. Fazendo o acabamento. Se tiver aguado, coloca mais pó, tá? Se tiver muito grosso, coloca mais álcool. Então, aqui não tem uma medida exata. Aqui, realmente, vocês têm que ir de acordo com a mistura que vocês forem fazendo, tá? Então, ó. Coloquei o álcool de cereais, né? Vou rifando com a bombinha. E eu vou vir com o meu chantininho. Esse chantininho aqui, gente, eu coloquei o verde folha, tá? E coloquei o amarelo da Mix. Utilizei corantes da Mix. E eu vou fazer... Mãe, a senhora vai ter que me filmar isso aqui agora. Só pra eu mostrar essa equipanda. Certo, amor. Na hora. Vou usar o tabuleiro. Tá, vamos lá. Vou limpando aqui. O tabuleiro. Vou limpar o tabuleiro aqui, tá, gente? Começar a limpar. Uma dica legal, ó, é vocês utilizarem sempre pra bolos de chantininho, tabuleiros firmes, como o tabuleiro Alvaré. Porque vai dar mais segurança pro bolo de vocês, mais segurança pro transporte do cliente. E vai ser bem melhor pra vocês, tá? Então, ó, aqui o papai chegou pra filmar a guirlanda. Parece que eu tenho que tirar o celular daí. Vim mais pra próxima. Tá longe, né? Tá longe pra eles verem o detalhe, ó. Aqui na parte de cima, mostra assim, meio de cima, que a gente vai tá fazendo aqui, ó, como se fosse uma guirlanda. Então, ó, eu vou fazer uma roseta, ó. Ó, apertei no meio, quando eu formei essa pitanga, eu giro ao redor. Apertei no meio, quando eu formo a pitanga, eu giro ao redor. Gente, quando eu giro, eu continuo apertando. Então, olha, ó, aperta e gira. Olha que lindas essas rosetas. Aperta e gira. Aperta no meio e gira ao redor de onde você apertou. Aperta no meio e gira ao redor. Isso aqui, gente, é chantininho, tá? É o chantininho da nossa apostila de chantininho novidades que está na promoção. Olha que coisa linda. Aí, eu gosto, como é guirlanda, a gente pode fazer algumas pitangas assim, ó. Gosto de fazer algumas pitangas assim pra preencher bem a nossa guirlanda. Esse bico é o bico 1M da Wilton, certo? E a gente vai colocar aqui, é, eu vou colocar um laço, mas aqui nós temos o paraíso em forma de caixa. Olha aqui, pai, mostra aqui. Que são os confeitos da Jade Confeitos. Olha que coisa mais fofa do mundo. Gente, esses confeitos são muito maravilhosos. Eu vou colocar aqui as botinhas do Papai Noel, ó. São confeitos de açúcar, tá? Então, são confeitos comestíveis. Vocês vão aqui escolher os locais pra colocar. Olha que fofinho. Pai, o senhor tá tão calado que foi. Tô. Tô. Gente, falem de onde vocês estão falando, que o papai só fala quando vocês, quando vocês falam isso. Então, não dá a carinha não atrapalhar e tava olhando essas botinhas que são lindas. Lindas essas botinhas, né? Muito, muito. Tiga, encostei o dedo. Eu amo essas botinhas. Aí eu vou colocar até... Encostei o dedo bem aqui. O senhor encostou o dedo aonde, pai? Tô olhando aqui, não dá nem pra notar. Ah, não, foi só no dedo. Mãe, eu preciso de um laço. Um laço. Calcaia, Nayane. Beijo pra Calcaia. São Paulo. Um laço, São Paulo. Belém, Belém do Pará. Belém do Pará. Natália tá lá. Ah, eu pensava que era a Natália e tava falando. Ah, não. Beijo. Gente, olha que fofinho. Maraponga. Beijo, Maraponga. São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Rosângela, lá de Capistrano. Rosângela Vieira. Um beijo, meu amor. Um beijo pro Piauí. Beijo pro Piauí. Gente, amanhã... Fortaleza. Fortaleza, minha cidade linda. Parangaba. O pessoal lá da Maraponga e Parangaba é ligado, né? Parangaba, Maraponga. Natal. Natal. Eu amo Natal demais. E olha que fofinho, pai. Tá lindo. Olha essas botinhas, gente. Eu acho... Duma delicadeza tão grande. O trabalho da... Já de confeitos. Não é... Não, não é... Eu vou pedir, gente. Aqui eu vou colocar um laço. Depois eu vou postar nos stories. Pai, pode me filmar, viu? Certo. Só quer ser? Eu filmo tudo menos Nayane. Eu vou conseguir uma fita vermelha pra fazer um laço vermelho e colocar bem aqui, ó. Na frente da minha guirlanda. Então vocês podem fazer... Vocês podem fazer um laço de cetim duplo e colocar aqui, ó. Colado na frente. O chantininho ele cola só em você colocar em contato, tá? Então, olha que modelo mais lindo. Já, já eu vou limpar o tabuleiro pra postar uma foto bem linda nos stories pra vocês, tá bom? E vou finalizar só com um laço. Então, gente, fica essa dica. Fica, ó. Esse super modelo de bolo lindo pra vocês reproduzirem aí no Natal de vocês. Pra vocês venderem. Pra fazer mini bolo. Pra fazer bolos grandes. Toma uma guirlanda, só falta o laço que eu vou atrás de achar uma fita vermelha aqui. Um beijo. Vamos lá que eu vou falar com vocês. Deixa eu virar a câmera. Ó aqui, gente. Ó esses confeitos. Isso aqui tudo comestível, viu? Tudo de açúcar. Gostaram? E olha a perfeição que é esse chantininho. O chantininho da apostila de chantininho novidades. Inclusive, ó, o chantininho cor escura. O chantininho bem lisinho. Tudo isso tá na apostila. Que tá na promoção até domingo. Carla Joia, meu amor. Um beijo. Saudades de você, lindona. Até sábado, né? Vamos tirar um print? Aqui. Oi. Oi. Gente, sábado tem curso novo. Curso de taças natalinas. É um curso maravilhoso. Eu vou anunciar pra vocês em primeira mão qual é o conteúdo que eu vou dar no curso de sábado de taças natalinas. Eu vou ensinar quatro sobremesas perfeitas. A taça de olho de sogra, que tem mousse de coco, que tem olho de sogra, que tem geleia de ameixa. Gente, vocês não têm noção de como tá maravilhoso esse curso de sábado. Então, taça olho de sogra, que vai fazer muito sucesso nesse Natal, tem no curso de sábado. Taça ouro branco. Pense num chocolate que todo mundo ama, é ouro branco. E tem uma taça de ouro branco no sábado, no curso de sobremesas, né? De taças natalinas. Temos também, além do ouro branco, além do olho de sogra, nós temos a bola brownie. Vocês não têm noção. A bola brownie, gente, ela é recheada com mousse e ela é uma bola. Já imaginou uma sobremesa de bola brownie recheada com mousse? Meu Deus, vocês vão vender muito nesse Natal. Então, aproveitem pra fazer o curso de sábado. Nós já estamos nas últimas vagas. O curso é de nove a meio-dia. Somente cento e sessenta reais. Mas não só vender, né? As pessoas, às vezes, querem fazer sucesso na família. Não só vender, gente. Quem quiser fazer pra aprender pra fazer pra casa, não é só pra confeiteiras, não. Pra presentear. Pra presentear, pra fazer pra família. Todo mundo precisa ter uma sobremesa no Natal. Então, ó, vai ser perfeito esse curso de sábado. Nós já estamos nas últimas vagas. Somente cento e sessenta. E eu vou anunciar em primeira mão que pra essa turma de sábado, cada aluna vai ganhar um quilo de cobertura fracionada preta da Puratos. Isso mesmo. Já imaginou ganhar apostila certificado na Iane Capestrano? Um quilo de cobertura fracionada da Puratos. Fora os sorteios. Fora todo o aprendizado. E fora que também vão ganhar a Vini. Claro, tem que ter a Vini pra todo mundo de sábado. Então, não percam essa oportunidade. Ainda tá faltando uma sobremesa eu falar pra vocês. São quatro. Olho de sogra, bola brownie, que é perfeita. Bola brownie com mousse. Brownie todo... Ai, gente, eu não gosto nem de lembrar. Porque eu não tenho aqui pra comer agora. Bola brownie, olho de sogra, ouro branco e floresta negra. Vocês não têm noção do mousse de cereja que tem na sobremesa do Floresta Negra. O Floresta Negra, gente, é uma sobremesa que tem, inclusive, pão de ló de chocolate. Então, pra você que sempre quis aprender um pão de ló, tem sobremesa com pão de ló no sábado de taças natalinas. É um curso novo. É um curso inédito. Você não pode ficar de fora. Eu vou colocar agora o telefone pra você se inscrever, que é o WhatsApp. 85DDD 98948 8447. Gente, esse número, vocês vão fazer a inscrição de vocês, tá? Nesse número que tá fixado é o WhatsApp. Vocês conseguem se inscrever pro curso de sábado, que é de taças natalinas. Então, quem quiser fazer o curso de sábado pra fazer pra casa, mesmo que você nunca tenha feito uma sobremesa na vida, com certeza você vai aprender aqui comigo. Então, o curso de sábado já estamos nas últimas vagas. Nós aceitamos cartão, nós parcelamos, nós aceitamos boleto bancário, nós aceitamos pix. Então, não tem desculpa. Manda uma mensagem agora no nosso WhatsApp. Garante sua vaga, porque esse curso tá imperdível e eu estou esperando por vocês sábado de 9 a meio-dia. Mas as vagas são limitadas, as inscrições são antecipadas e é, ó, tudo é por esse telefone aqui, ó. 9-8948-8447. Então, gente, vamos se animar, meu povo. Vamos se animar pra esse Natal. Vamos se alegrar. Vamos começar esse clima natalino. A gente passou por anos tão difíceis aí com a pandemia. Agora que, graças a Deus, com fé em Deus, as coisas estão melhorando. Por favor, vamos ter esse clima. Vamos espalhar alegria. Vamos espalhar doce. Vamos espalhar felicidade. Vamos nos confraternizar da forma mais segura. Então, é muito importante que a gente crie essa alegria. Que a gente crie esse ânimo. As pessoas, elas estão precisando dessa alegria. As pessoas estão precisando da gente. Estão precisando do nosso doce. Estão precisando dessa alegria que só uma sobremesa é capaz de trazer, né? Então, é muito importante a gente criar esse clima natalino. A gente lembrar as pessoas que o Natal está chegando. Que as pessoas... O momento mais esperado é a sobremesa. É a sobremesa. A maior fila é das sobremesas. Amor, é o bebê no água. Como sempre, seu trabalho é maravilhoso. Um beijo. Gorete de Santa Cruz, Pernambuco. Um beijo. Um beijo, Rosemaria. Exatamente. Como a mãe falou. Em uma festa, todo mundo só vai embora depois que come a sobremesa. Então, a importância que tem a sobremesa no Natal é muito grande. Toda ceia de Natal tem sobremesa. Então, o curso de sábado de taças natalinas vai lhe ajudar muito. E vai fazer você vender muita sobremesa nesse Natal. Venham, se inscrevam nesse número do WhatsApp. Não percam tempo. Porque nessa aula vai ter brindes especiais. Um quilo de chocolate fracionado da Puratus. Tem também a Vini, pra todo mundo. Tem a Cochila. Tem certificado. Além de muitos sorteios maravilhosos. Inclusive, vai ter sorteio de uma taça perfeita dessas. Então, não percam essa chance. Corre pra fazer sua inscrição. Manda uma mensagem no nosso WhatsApp. Garante sua vaga. Porque parcelamos e aceitamos cartão. Pode parcelar em várias vezes. Manda mensagem e aproveita somente 160 reais. Estou esperando por vocês no curso de sábado. Espero vocês lá no nosso WhatsApp, tá bom? Olha aqui, ó. A Elisângela. Coisa linda. Você é tão elegante e chique. Muito obrigada, meu amor. Que alegria. Quero a receita sua. Gilvanda, um beijo. Confeitaria Três Marias, linda. Um beijo. Sol, o curso é presencial aqui em Fortaleza, tá? Fica na Avenida da Universidade. O meu ateliê. Próximo ao UFC. Próximo a 13 de maio. Mas se você não for de Fortaleza, nós também temos as nossas apostilas digitais. Que elas estão na Black Friday. São apostilas de receitas. E elas estão na Black Friday até domingo, tá bom? Ainda no trânsito, minha amiga. Tina, um beijo. Gente, ó. Quero deixar um beijo especial pra todas as minhas alunas. Agradecer a todas o carinho de sempre. E saiba que eu amo demais vocês. Vocês fazem parte da minha vida e da minha família. Vocês que são minhas alunas sabem o quanto eu amo e dou valor a cada uma. Um beijo. Fiquem com Deus. Se animem. Fiquem felizes. Agradeçam pelo que vocês têm. Para de pensar só no que você não tem. Para de pensar só no que você não conseguiu. Começa a pensar no que deu certo. Começa a pensar no que você conseguiu. Começa a pensar que vai dar tudo certo. Se ainda não deu, é porque não chegou o momento. Mas vai chegar. Então é muito importante a gente manter essa fé. A gente manter essa energia boa. A gente manter esses pensamentos positivos. Para as coisas realmente acontecerem. Já chega de pensamentos negativos. Já chega de achar que não vai dar certo. Já chega de não apostar em você. Já chega de dar ouvidos a pessoas negativas. Você veio para vencer. Você vai conseguir realizar os seus sonhos. A confeitaria vai conseguir realizar os sonhos que você tem no seu coração. Acredite. Coloque amor. Coloque amor em cada projeto. Coloque amor em cada bolo. Coloque amor em todas as coisas. Em cada atendimento. Coloque amor em cada encomenda. Em cada brownie. Em cada sobremesa. Em cada bem casado. Quando a gente coloca amor nas nossas coisas. Quando a gente coloca energia boa. Quando a gente coloca sentimento. A gente consegue passar isso no nosso produto. Consegue passar isso nos nossos doces. Então não desanimem. Não fiquem tristes. Se você ficar triste. Né? Tem uma música que diz. Se você ficar triste. Que seja por um dia e não um ano inteiro. É tipo isso. Então. Que você descubra que rir é bom. Mais que rir de tudo é desespero. Então ó. Desejo que você tenha quem amar. Gente. Essa música é perfeita. Exatamente. Então. Por favor. Não desistam do sonho de vocês. Vale tanto a pena sonhar. E é melhor ainda que sonhar é realizar. Mas a gente só realiza. Se a gente colocar em prática. A gente só realiza. Se a gente parar de adiar nossos sonhos. A gente só realiza. Quando a gente para de dizer. Que vai fazer curso só próximo ano. Ai. Já está no final do ano. Vamos fazer curso não. Próximo ano eu faço. Gente. Não. Não é assim. Você não pode desistir tão fácil. Tem que começar no momento que você está. O momento que você tem é o hoje. O momento que você tem é o agora. Não é o amanhã. Não é o próximo ano. Então invista em você. Nunca tarde. Nunca tarde. Nunca tarde para melhorar. Nunca tarde para evoluir. Nunca tarde para começar. Nunca tarde para recomeçar. A gente precisa ter a força. De recomeçar quando for preciso. A gente precisa ter a força. De começar quando tudo está contra. A gente precisa ter. Sabe aquela alegria que vem da nossa alma. Aquela certeza que a gente está fazendo algo que a gente ama. Aquela certeza que com o nosso trabalho a gente está fazendo bem as pessoas. O quanto é maravilhoso ver as pessoas realizadas comendo um doce que a gente fez. O quanto é maravilhoso trabalhar com o que a gente ama. O quanto é maravilhoso correr atrás dos nossos sonhos. O quanto é maravilhoso conseguir conquistar os nossos sonhos através do nosso esforço. Através do nosso trabalho. Através de um trabalho que partiu aí do seu coração. Que muitas vezes começou do zero. Muitas vezes você começou sem apoio. Muitas vezes você começou sem poder. Muitas vezes você começou fazendo uma conta no cartão de crédito. Quantas vezes você se questionou se tudo ia dar certo. E quando a gente consegue, tudo isso faz sentido. Quando a gente consegue vencer. Quando a gente consegue os nossos objetivos. A gente vê que aqueles momentos de dificuldade. O quanto eles foram preciosos. O quanto eles serviram para nos tornarmos pessoas mais humildes. Para nos tornarmos pessoas mais humanas. Para mostrar para a gente que as dificuldades elas também ensinam. E a gente precisa ter essas dificuldades na vida. Por mais que a gente só queira passar por coisas boas. A dificuldade traz coisas boas. Ela não é uma coisa boa. Mas ela traz resultados bons. Então procure realmente tirar tudo de bom. De todas as situações que você passar. Sejam elas boas. Sejam elas ruins. Seja elas como for. Procure tirar uma lição de cada coisa. E procure sempre, sempre, sempre espalhar doçura aí pelo mundo. Que esse mundo está precisando da nossa alegria. Da nossa energia. E principalmente dos nossos doces. Tá bom? Então quem quiser vir mudar de vida. Quem quiser vir se encontrar na confeitaria. Eu estou aqui esperando por vocês no meu ateliê. Na minha casinha de boneca. Quase uma casinha de boneca toda rosa. Nesse mundo dos sonhos. Que é o Ateliê Naiane Capistrano. Um beijo bem grande pra todo mundo. Força, fé, coragem. Acreditem em vocês. Vai dar tudo certo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem que ser no tempo dele. No tempo de Deus. Não é no nosso. Tá bom? Beijo bem grande. E amanhã a gente volta. E amanhã a gente volta.